Estamos aqui recebendo hoje a vagabunda que me dá um pouco de prazer na hora que eu vou deitar. A Pamela, Pamela, vem cá, mas só vai te falar uma paella, faz favor. Não tem palma porque não tinha ninguém aqui atrás da câmera, só a câmera mesmo. Então não tem aplauso. Tchau, 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 só dá um aplauso. Tchau, tchau, tchau. Tem um negócio que o Paulo estava conversando, falando que está bombando no YouTube, que é uma parada de um joguinho que faz de perguntas pra ver quem acerta e quem erra. Uma parada assim que eu acho que é mais ou menos isso, mas a gente fazendo na prática não vai entender direito o que é. Pera aí. A gente vai ensinar também um pouco de como beijar. Como você pode beijar e botar a língua dentro da mulher? A mulher, ela sente um pouco da situação no culote aqui em cima da boca. E o bacana é você não deixar vir o vômito, então você põe a língua assim que ela vomita, então você faz. Entendendo? Quando ela chegou nesse momento, aí chegou a hora de parar. Vamos então agora aos sketchings do dia. O nome da tag é Eu ou Ela. Esse é um joguinho de perguntinha que a gente vai ler pra ver quem é que faz mais ou menos aquele negócio de perguntinha que a gente tem no papel. Tá bom. É a primeira pergunta. Só larga seu microfone aqui, seu microfone. Tem muita bunda, Pamela, faz? Primeira pergunta. Quem ronca mais? Na verdade, quem ronca mais é tu. Não sou. Aliás, na hora do sexo... Não, isso não é ronco, isso é outra coisa. Aquele que eu faço... Aquilo não é ronco. É porque às vezes... É que eu sinto... Na hora do oral, tem alguma coisa que eu não sei se é coisa de manga... Porque a pessoa não tem uma higiene acirrada, então assim, no dia seguinte a gente toma raiva de pazinha. Eu acredito que um dia... Ela voltou a Lene depois da distribuidade sexual e veio um tufinho de... Caramba! O que era? Tem ele ou era? Tem ele? Não era! Não era! Não era! Ai, você não pode falar a quantidade de besteira, tá? Pode ser, YouTube. É, vai, fala. Próxima pergunta. Quem solta mais pão? Essa vagina. É sim. Mas aí é outro tipo. Na hora que a gente tá durando mais de quatro. Exato, tipo. Porque eu tô falando daquele pão que tem cheiro. Ah, entendi. Tá bom. É, sou eu mesmo. Porque eu tô tomando muita pretenda por causa da coisa da academia. Você vê que meu braço é gostoso. Então realmente isso dá muito abomina e limbiose e acaba coisando. Próxima pergunta. Nossa, que fresco aqui. O que fala? É, a próxima pergunta. O ponto falou o quê? O ponto? Repete. Quem faz mais barraco? Você, que favelada. Ah, esse eu admito que eu faço mesmo. Porque eu não dou mole pra ninguém tirando com a minha cara. Tá bom, tá certo. Não é porque eu fiquei com aquela menina de ontem que... Porque tem uma mole. Quem? Oi? Oi, tudo bom? É, na verdade que eu tava coisando na rua e tinha uma menina passou. Ela acabou expondo minha língua. E eu falei, não, pode ir embora, eu sou casado. Ela falou, tá, só rapidinho. Aí a gente acabou, tava perto de um beco, eu acabei... Tá boa? Não, não, não. Não fala não, porque depois a gente vai conversar sobre isso. Tá bom, também não pode não. Próxima pergunta. Quem chega mais atrasado? Eu, eu chego atrasado porque assim, acho que o bom de ser artista é exatamente você fazer o que tu quer. E chegar atrasado é uma coisa que artista faz muito, né? Justamente os mais famosos, como eu, então atraso mesmo, eu tô cagando. Quais a pergunta? Quem come mais? Eu, eu com certeza. Come. Come todo mundo, inclusive, que a gente vai conversar sobre isso. Não, mentira, não é verdade. Não é todo mundo, não é todo mundo. Eu comei sete ontem, mas foi... Quantas? Oi? Oi, tudo bom? Como você pode dar um beijo que você nunca deu? Você pode chupar o beijo de baixo, assim, porque você não abre a boca. Chupa só esse beijo, meu amor. Ai, porra, me deu gangrena, vai. Quem chora mais? Não sei, cara. Quem canta melhor? Ai, no caso, gente, já é uma dupla. Já é uma dupla. Então, ai... Não, mas eu canto melhor, né, amor? Você canta... Você não chega... Não consegue chegar na nota que eu chego. Não, mas é a segunda voz, amor. A segunda voz é... Você vai ficar mais com o Luciano. Quem canta mais? Mas eu sou uma segunda voz o quê? Eu sou uma segunda voz de um... É... Anitta e o Maluma. Quem canta mais? Um Leandro que faz uma boa segunda voz. Que cantava sozinho. Que posso ter, graças a Deus. Tem aquele também, esses dois, tipo, que agora do... Quem? Que cantam a moça da Borboleta. Borboleta? Quem é o nome deles? Quem é Simone e Silmara, por exemplo? Quem canta mais? Quem canta mais? Simone e Silmara? O cachorro ou o violão? O violão é o nosso cachorro. O violão. Quem esquece o aniversário de namoro? Eu, porque eu acho que essa é uma palhaçada. Eu não me lembro. É uma palhaçada, na verdade. O importante é o dia a dia, na verdade. O importante é você manter a coisa aquecida, ou... É... Tá, agora não o que eu tô falando. Manter coisa dentro. Quem é mais ciumento? Tu. Eu não tenho nenhum problema. Eu tenho uma relação super aberta. Eu tenho segurança, meu amor. Agora eu tenho uma autoconfiança. Eu confio no meu taco. Não, antes de você chegar aqui, que eu tava transando com a menina do Muito Show, que ela tava agachadinha aqui e você coisou. Isso não é ciúme, isso é respeito. Depois a gente conversa sobre isso. Desculpa, vai. Desculpa, amor. Quem é mais gostoso? Tu me viu nu? Já. Eu vou mostrar pra eles. Mas eu já experimentei algumas coisas que eu achei que foram melhores do que você. O quê? Oi? Quem? Quem? Onde? Que coisa? Quem? Não, agora não. Eu não vou mostrar agora não. Ele ficou animado, câmera. Ele pensou que fosse ver meu ovo. Eu não vou mostrar agora. Ah, vai. Continua. Quem bebe mais? Ah, caralho. Eu sou cachaceiro, às vezes. Não mentira, eu nem bebo tanto assim, né? Não bebo. Eu não preciso de bebidas pra poder chegar num clima. É, nenhuma. Quem gosta mais da Gislene? Se daí foi você, porque eu nem gosto. Pode falar a vontade. Não vou nem responder. Vambora, né? Obrigada. Obrigada, queridos. Falou a Gislene aqui, ó. Tá tua. Vamos? E agora as pessoas falam desse tamanho. Oi, tu gostou desse vídeo? Gostou? Então assiste, ó. Esse e esse aqui também. Então se inscreve aqui, ó. Se tu gostou desse, quanto você vai gostar do outro? Vídeos ótimos. Ah, esse quer dar dinheiro. Cala a tua. O quê? Nada. Tchau, tchau.